E como é que é a tua rotina, assim? Como é que é um dia típico aí do Adonis? Cara, eu acordo meio-dia, não, tô brincando. Já começa tudo... Cara, eu tenho até assim, ó, eu tô escrevendo um livro, inclusive é um livro que eu quero pra população em geral, chama As Armaduras da Super Saúde, que é um termo que eu tô cunhando. Então eu criei... As armaduras, elas são siglas pra aquilo que eu julgo importante do ponto de vista fisiológico e científico pra uma rotina de alta performance. Então começa com a atitude mental, o S do As, só no reparador. A atitude mental, irmão, é até um parênteses que eu quero abrir aqui, posso? Vou aprofundar um pouquinho nisso que eu vejo que é importante. Ó, o fato da gente estar aqui e o Lutz tá me vendo, eu comunico com ele, com micro expressões faciais e com meu corpo. Sim ou não? Meu corpo tá falando pra você, ó, aqui eu tô interessado. Aqui, eu tô numa posição de comando como se eu tivesse mais do que ele. Se eu tiver assim, ó, eu tô... Nossa, eu tô... Como que eu tô comunicando pra você aqui, sinceramente? Timidez. Timidez. Então, perceba que eu não falei nada e ele já viu que eu tô comunicando algo. O mais louco, irmão, em micro expressão facial, tipo assim, se eu tiver assim, eu tô o quê? Sorrindo. Feliz. Feliz, é isso. Se eu tiver assim, eu tô... Bravo. 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 O mais louco, irmão, é que a ciência, a neurociência, ela identifica que não somente pras pessoas de fora, a minha postura e a minha comunicação não... Minha comunicação, minhas expressões faciais, elas comunicam. Mas pra dentro do meu corpo também. Então, eu tenho uma dualidade comunicacional. Pra você e fisiológica pra mim. Por exemplo, se eu ficar nessa posição aqui do sorriso, que até um estudo científico chama Sorriso Duchene, nessa posição aqui, ó, durante um minuto, minuto e vinte, não pode ser aquele sorrisinho amarelo assim, ó. Aquele que você fala assim, quando você não guarda a pessoa, né? Tem que ser aquele assim, ó. Você aumenta a liberação de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Um dos pontos da serotonina é melhorar o teu humor e diminuir o cortisol. Cara, só pra pontuar assim, não quero te interromper, mas uma vez eu fiz uma meditação que era... Era com o sorriso. Eu não consegui parar de sorrir depois, cara. É mesmo? Que legal, cara. Foi umas meia hora de meditação. Foi com um cara... Guiado. Guiado, que trabalha com isso e tal. Ele foi me guiando. Cara, depois eu não conseguia parar de sorrir, eu me sentia muito feliz. Que brabo, irmão. É muito doido. É isso mesmo, que maneiro. Que legal esse tipo de exercício que o cara propôs. Foi muito foda. Sorriso muito maneiro. E aí, cara, você tem esse aumento fisiológico. Não somente isso, mas, por exemplo, tem alguns estudos... Tem uma caneta aí? Cara, tem uma ali, atrás de você, Edu. Pega aí, Dudu. Tem um estudo que o Robert A. Amos, é um cara que estuda muito isso. Só pra eu finalizar esse do Duchenne. Uma coisa que as pessoas podem estar pensando é assim, ó. Adonis, mas eu não tô feliz agora. Não vai funcionar pra mim. Vai, sabe por quê? O estudo foi feito assim. O cara pegou gancho. Foi feito... É um estudo antigo que foi feito com quem tava no corredor da morte. Prisioneiros. Pegou ganchos, fincou na bochecha do cara. O cara tava sentindo do irmão. Forçou um sorriso assim. Duchenne. Tem que mover esse esigomático aqui, ó. Esse osso. Fechou Duchenne. E o cara ficou lá durante um minuto e meio. Tirou a amostra hormonal dele e percebeu esse aumento de hormônio. Então, você não precisa estar feliz para fazer esse exercício. Justamente quando você não tá feliz é que você deve usar. Ou quando você tá num estado fisiológico. Eu chamo de ambiente fisiológico. Eu chamo de atitude mental. Que é essa a primeira. Quando você não tá numa atitude mental legal. Puta, eu vou lá no podcast. Tô cansado. O que eu faço? Exercícios pra mudar a minha energia. Mudo minha postura na cadeira. Não fico olhando pra baixo com o celular, ó. Não fico assim. Fico numa outra postura. Inclusive, tem uma outra pesquisadora chamada M. Cuddy, de Harvard. Que ela estuda muito as power poses. Poses de poder e liberação, aumento de serotonina, testosterona. Ela fala de uma pose de Mulher Maravilha, né? Que ficou emblemática. Que a mulher fica assim durante dois minutos. Se você ficar nessa posição, já diminui a liberação de cortisol. E aumenta a testosterona. Que é um hormônio que nos dá ação. Hormônio pra você agir. Pra você tomar uma decisão mais rápida. Que doideira, cara. Doideira demais. E aí o Robert Amos. Isso aqui é emblemático. Ele pegou 100 pessoas e 100 pessoas. 300 pessoas. 100, 100, 100. Dividiu em três grupos. Todos leram o mesmo texto, Lutz. Só que um grupo de pessoas leu o texto normal. Leu. Outro grupo de pessoas leu o texto com a caneta assim. E o outro grupo de pessoas... Babei na caneta aqui, Lutz. E o outro grupo de pessoas leu assim, ó. Com um biquinho, franzinho na testa. Perfeito. Os caras não sabiam por quê, ó. Só leu a caneta assim. No final, eles passaram um questionário pra ver como foi a percepção de análise do texto da pessoa. Interpretação do texto. Quem viu com ela na boca assim, ó. Percebeu o texto. Mais de 80% da galera que leu, mais de 80%, percebeu o texto otimista. Quem leu assim, mais de 70% percebeu pessimista o texto. E quem leu o normal? Ficou dividido. 50, 45. Que é o estado basal da população. A pessoa, ela faz o quê? Porque ela funciona e age, se comporta, através das circunstâncias que acontecem na vida dela. O que eu tô querendo te trazer aqui? A atitude mental é o primeiro ponto da minha rotina. Que eu levo muito a sério isso. E quando eu estudei a ciência, eu falei, caraca, isso aqui é mágico. Porque a gente tem uma farmácia interna aqui dentro. A gente tem tudo que a gente precisa aqui dentro. Só que muitas vezes as pessoas não sabem acessar. A gente não aprende a acessar. Então, esses exercícios bobos, parecem bobos quando você vê. Mas eles modificam a estrutura fisiológica, neurofisiológica e endocrinológica do nosso corpo. Tá na base de hormônios. E lembra que eu falei que o hormônio, ele é liberado. Ele chega na tua célula e ele muda, ajusta como que a célula vai se comportar. Então, se você, porra, faz um exercício de sorrir durante um minuto e meio. E isso muda a fisiologia interna, a forma como que você se sente. Isso é poderoso. Você não é mais refém das circunstâncias. Você não tem mais que deixar algo que aconteceu no teu dia governar a forma como que você vai se comportar com o teu cônjuge. Com a tua namorada, com a tua namorada. Como que você vai decidir se você tá com preguiça ou não. Porque aquele negócio, quando você tá doente, mano. O dia tá sol. O sol não te incomoda? Quando você tá doente? O dia tá frio. Te incomoda. Agora, quando você tá bem, mano. Você pode tá cansado. Você não dormiu. Você tá um lixo, mas você tá na Disney. Você acorda antes de todo mundo, filho. Você acorda rápido. Você vai lá. Nossa, você tá numa praia com os amigos. Porra, de onde você tira isso? As circunstâncias estão te governando. Tá tudo bem. Você tem que ficar assim. Só que no dia de irmão, na terça-feira nebulosa lá. Terça-feira nublada. Você não quer ir pro seu trampo. Como que você faz? Você sabendo que você tem... Você precisa ganhar dinheiro. Você precisa fazer grana. Você precisa produzir. Você precisa ter performance no nosso mercado de trabalho hoje. O que que você faz? Use isso aqui. Atitude mental. Então, é algo que eu venho cunhando através desse estudo da neurociência, onde posturas, exercícios, movimentos, inteligentes, obviamente direcionados, intencionais, promovem mudanças neuroquímicas que vão automaticamente promover uma melhor oportunidade de você se comportar. Cara, que foda isso, cara. Isso é cabuloso demais. Essa via de mão dupla que a gente tem, já me falaram também, por exemplo, a gente fez a respiração aqui, certo? Quando a gente tá ansioso ou tá passando por uma situação muito de estresse, a gente começa a respirar muito rápido, certo? E a gente tá sinalizando isso. Só que quando a gente começa, a gente escolhe se comportar com uma respiração um pouco mais lenta, a gente modifica o jeito que tá funcionando a nossa biologia. Perfeito. Essa via de mão dupla é muito louca. É brabíssima. E o jeito, por exemplo, que às vezes quando eu quero treinar e eu tô percebendo que a minha fisiologia tá num grau baixo, minha atitude, eu começo a respirar mais rápido. Eu começo... Faço um exercício de ativação. Só que ao mesmo tempo... Porque vai aumentar minha frequência cardíaca, vai aumentar minha circulação. Só que quando eu quero diminuir, eu faço a respiração no mais, né? E aí, cara, o que acontece? Isso aqui é tão poderoso, irmão, que não é só pra você se comportar melhor que as pessoas. Não é pra você só saber que você tem que tirar essas algemas das circunstâncias, dos acontecimentos. Ai, se alguém falou mal de mim, eu fico triste. Não, irmão, falou mal de você, beleza. Como que você ressignifica isso? Faz alguma coisa pra mudar o seu ambiente fisiológico. O quê? Esse exercício aqui que eu passei. Quem quiser também depois acompanha no Instagram lá. Eu faço essa rotina direto. Também posso passar no direct. Fala assim, eu tava no Lutz. Tá bom? Tava no Lutz. Eu passo no direct pra vocês a rotina de alguns exercícios. E aí, Lutz, o que acontece? Essa atitude mental, ela não reverbera só no nosso comportamento. Na forma de nós assumirmos o governo da nossa sensação. Mas ela tá além, mano. Ela tá onde? Na forma com que nós governamos os nossos genes. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.